oi gente eu vou filmar o vovó tirando a roupa do varal vai tá já tô filmando é o vovó tirando a roupa do varal quem disse que tirar a roupa do varal é trabalho para mulher quem pensa que essa mulher que tira a roupa do varal é mentira tirou a toalhona do varal ai que sol agora vai tirar essa aqui depois né tá bom gente eu vou tirando a roupa então tchau 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 tchau